O presidente da FAEG, também deputado federal Zé Mário, ele falou que as federações, elas estão adequando para fazer o trabalho do produtor. Eu conversei com ele sobre as atividades que estão sendo feitas em relação ao trabalho dele como deputado federal em relação às taxas cartorárias. Ele falou que o trabalho foi levado para o Congresso, caducou, porque daí tinha que ser votado, não foi votado dentro do prazo, mas ele vai continuar insistindo nisso aí. Tem uma outra bandeira que é a bandeira dos cartórios. Ah, essa aí também. Você acredita? Nós fizemos de tudo dentro da medida provisória, agora a última, 958, e ela caducou. O Senado Federal não conseguiu aprovar ela em tempo, onde nós previmos ali uma taxa máxima de R$ 250,00 para o contrato. Porque a variação de preço de cartório no Brasil é algo sensacional, é algo que nem Freud explica. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma taxa de R$ 80,00 para registrar um contrato. No São Paulo, dois mil e pouco, no Goiás, R$ 5 mil, na Bahia, R$ 7 mil. R$ 7 mil para R$ 80 mil, nada justifica. É só registro de um contrato no cartório. Exatamente. Então, nós já tínhamos colocado isso na medida provisória do agro. Ela foi vetada porque diz que feriria a independência dos entes federados, dos estados terem a sua independência de fixarem esses monumentos cartoriais. Mas é algo que nós precisamos combater no Brasil, essa custa cartorial, esse sistema. Eu não tenho nada contra cartório, mesmo porque é importante para registro, para quem nasce, é necessário, para quem casa, para quem morre. Tudo certinho. Agora, ela é um peso pesado, chega a custar 1,5% até 2% do custo da operação. Então, dentro do agro, a gente sempre tem assim, nós temos uns sócios ocultos, porque às vezes as pessoas falam assim, o produtor rural vai no banco, pega a taxa dos 6%. Só que a hora que ele for somar os penduricários, o cartório, tem aquele outro negócio da reciprocidade. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Não, tudo bem, eu te arrumo o recurso. Mas você deixa um pouquinho aplicado aqui, né, aqui, compro um segundo ali. Relacionamento. Relacionamento. Eu chamo de venda casada e isso é crime. É crime. Precisamos combater. E fica uma situação que o produtor, ele não tem opção, tem lugar, tem plataforma para denunciar e tudo. Mas o banco não deixa o vestígio. Precisamos divulgar isso. Precisamos divulgar. Essa plataforma que nós criamos entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, com apoio da CNA, da OCB, o produtor precisa nos ajudar e denunciar essa prática criminosa. Isso é um escarne. Chega lá o produtor rural, aquele produtor simples, como é a grande maioria do nosso povo da roça, tudo ebutino e tal. Ele chega, senta na frente do... Bom, para entrar no banco já é uma dificuldade com aquela porta geratória, né. Porque ele tem o canivete, pica a fuma e o chapéu. Então aí já o canivete já fica lá, ele já caiu o chapéu, o guarda vem, opa, pá, pá. Aquela dificuldade. Então a hora é que ele já veio de carona da roça, né, para a cidade de madrugada. Sentou na praça do banco, fica ali esperando o banco abrir, já fica de olho, né. E a turma de gravata entrando. A turma bonitona, chique. A hora que ele chega a sentar, bom, aí deu fome antes de abrir o banco, ele comprou um pãozinho ali, uma banana e resolveu o problema momentaneamente. A hora que o banco abre, ele entra lá, todo aquele problema já do chapéu caído, o guarda já vem com o revolvão na cinta. Então, opa, não, é só o canivete pica a fuma, ele já deixa o canivete ali, coloca o chapéu. A hora que ele senta na frente do gerente do banco e ele está de gravata, o estresse dele, a adrenalina dele está a mil. Ele já está todo tremendo ali. Eu falei, eu não vou sair vivo daqui desse banco chique hoje. Aí ele falou, eu estou precisando de um dinheirinho pra fazer um arroz, um milho, um arroz, um feijão, um milho pra fazer uma silage, pra tratar minhas vacas na seca. Vender litro de leite a um e pouco, agora dá uma mirradinha, graças a Deus. Aí o geninho cruzou os braços e falou, não, tudo bem, eu tenho o dinheiro, o dinheiro que eu tenho. Só que você vai ter que deixar aqui, dos 10 mil reais que você quer, mil você vai ter que deixar aplicado. Aí o produtor falou, mas cidadão, eu preciso dos 10 mil, eu fiz a conta certinho, o projeto está aqui. Esses mil vai me faltar pra fazer, pra mim fazer uma cobertura no milho com a ureia, com nitrogênio, com 30, 0,20. Aí o geninho falou, negativo. Se você não deixar os mil aqui, eu vou dar pro fulano. Como se o dinheiro fosse dele. Então é o tipo de situação que eu peço a todos encarecidamente, nos ajude a combater. Nos ajude a combater essa prática criminosa. Isso é inadmissível. Aliás, na 958, uma emenda minha, nós tínhamos previsto lá que 30 dias antes de contratar o crédito e 30 dias depois era proibido fazer qualquer tipo de operação análoga ou operação paralela de venda de seguro, de venda, a não ser o seguro pra roça, de venda de peculio, de venda de produtos dos bancos. Infelizmente ela caiu, nós vamos retomar com uma medida provisória dos cartórios. Como a lei dos cartórios, eu vou entrar com um projeto de lei específico agora. Porque nós temos que combater uma prática circular negativa que nós temos no Brasil. Então isso compete não só a nós parlamentares. Ou nós que estamos no setor, liderando o setor. Compete a cada um de nós nos ajudar a combater. Por quê? Porque nós queremos um Brasil melhor. Então, os produtores ficam convidados também a serem mais participativos, mais ativos, ficar de olho e ir acompanhando ali via sindicato pra fortalecer todo o setor. Zé, a gente ainda teria assunto aqui muito tempo, mas muito obrigada. A prosa continua um tempinho bom ainda, né? Dá, dá sim. Mas eu prometo, eu vou no estúdio uma hora dessas, né? E vamos ter uma hora e meia, o tempo que vocês quiserem. Então tá bom, vamos fazer isso. Muito obrigada, viu? Obrigado, um abraço a todos aí que estão nos assistindo nesse momento. E obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí na defesa do ar. Muito obrigada. Exemplar.